Sim, minha gente, eu caí no golpe mais uma vez e comecei a assistir a nova série diária da Fox. O nome dessa série é Corações Solitários e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu assisti três episódios dela e eu amei. Mas eu já comecei essa série um pouco preocupada. Eu comecei essa série um pouco preocupada por quê? Porque ela fez referência a Romeu e Julieta no início. Aí pensa bem aqui comigo. A gente tem uma referência a Romeu e Julieta aqui de um lado. E aqui do outro lado a gente coloca o quê? A questão da série ser um drama turco. Aí a gente junta o drama turco com a referência a Romeu e Julieta. Quais as chances desse casal morrer no final? As chances são altíssimas. Vamos ser sinceros aqui. Eu tô com medo. Sim, comecei a assistir a série, achei ela muito boa. Mas essa coisa deles fazerem referência a Romeu e Julieta me deixou com o pé atrás. Porque eu comecei a desconfiar que o casal vai morrer no fim, entendeu? Não sei. Pode não acontecer. Espero que não aconteça. Mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Ai, fiquei com a pulguinha atrás da orelha, sabe? Enfim, nessa história aqui nós vamos conhecer Aida e Teoman. Que são os nossos queridos protagonistas. Os dois estão ali na capa da óssea, né? Ele tá ali com o irmão mais novo dele e ela tá ali com a Demete, que é uma amiga dela. E eles vão acabar se conhecendo em uma balada. Só que essa balada não é uma balada qualquer, assim. Não é uma balada como todas as outras. É uma balada um pouco diferente. Por quê? Quando você entra nessa balada, você deixa o seu celular lá fora. Você não pode entrar com o celular. E aí você sorteia num potinho um nome fictício pra você usar enquanto você tá lá dentro, né? Você não pode se apresentar com o seu nome verdadeiro. Você tem que usar esse nome que é sorteado pra você ali num bóton, né? Num bagulhinho ali, num potinho, quando você vai entrar na balada. Teoman entra nessa balada com o nome Romeu. E a Aida vai entrar ali com o nome Julieta. Aí os dois vão acabar se conhecendo, vão acabar se esbarrando ali nessa balada. E a gente vai ter aquela coisa do amor à primeira vista. Principalmente por parte do Teoman. Porque ele vê a Aida primeiro, né? Ele vai botar o olho nela ali, assim, à distância. E o homem vai ficar rendido, gente. Ele vai ficar, assim, encantado por ela. Então a gente, basicamente, tem o Teoman se apaixonando pela Aida à primeira vista, assim. É isso que acontece, sabe? E aí ele bota os olhos nela, né? Começa a olhar ela de longe. Até que os dois acabam ali se aproximando. A gente vai ter um cara tentando cantar ela ali. Ela vai ficar um pouco desconfortável. Aí o Teoman, né? Como o Romeu que é. Vai ali, né? Atrás da Aida pra ajudar ela. E pra salvar ela dessa situação constrangedora que ela tá tendo ali com o outro homem. Aí eles se aproximam, entendeu? Os dois se aproximam. Começam a dançar juntos ali na balada. A gente tem todo aquele climinha mágico entre eles, né? Aí eles resolvem estender ali a coisa. Eles saem da balada e vão ali passear pela Capadócia, né? Eles vão ter uma noite mágica. Vai ser uma coisa muito fofa. Eles deitados, assim, olhando as estrelas. Sabe? Um negócio bem fofinho mesmo. Vale ressaltar que ele não vai saber o nome verdadeiro dela. Nem ela vai saber o nome verdadeiro dele, tá? E aí a gente vai ter eles finalizando ali à noite. Naquele lugar que o pessoal vai pra andar de balão. Na Capadócia, sabe? Naquelas cavernas, assim, que tem um monte de balão. Uma coisa mais linda do mundo. Meu sonho conhecer aquele lugar. Enfim, eles vão lá, né? Naquele lugar, lá ver o povo, assim, andando de balão. A gente vai ter uma cena belíssima. Gente, 15 minutos de episódio e o casal já dá o primeiro beijo, entendeu? A coisa mais perfeita do mundo, assim, o sol nascendo. A gente tem o sol nascendo ao fundo. Aquele monte de balão bonito, assim, sabe? Ao redor deles e eles dando o primeiro beijo. Ah, é perfeito. Perfeito. E, gente, eles vão se apaixonar. Eles vão ter, assim, um momento mágico. O melhor momento da vida deles. Eles se apaixonam. E aí eles combinam de se reencontrar. O Teoman, ele vai dar pra Aida um relógio caríssimo, que foi um presente do pai dele. E aí ele dá esse relógio pra Aida como garantia. Tipo, ai, toma aqui o relógio, né? Pra garantir que eu vou te reencontrar e pegar o relógio de volta. É aquela coisa, né? E aí, ressaltando, ele não sabe o nome verdadeiro dela e ela não sabe o nome verdadeiro dele. Eles não têm contato, tipo, não têm telefone um do outro nem nada, tá? E aí eles combinam de se reencontrar. Quando a Aida tá indo encontrar o Teoman de novo, que a tragédia acontece. Porque a gente tá falando de uma série turca. Então, vocês acham que ia ser as mil maravilhas desde o início, né? Primeiro beijo. Não, gente. A desgraça acontece porque a Aida, ela sofre um acidente de carro. E ela não consegue ir até o Teoman por conta desse acidente de carro que ela sofre. Aí temos um salto de tempo ali de dois anos, se eu não me engano. Dois ou três anos. Temos o Teoman retornando pra Turquia. Descobrimos que ele mora em Londres e trabalha também em Londres. E ele tá ali na Turquia pra visitar a família dele. Já a Aida, né? Ela vive com a mãe dela, que é uma insuportável. A Aida, ela é a arquiteta. E tem quatro meses que ela começou um relacionamento com um cara chamado Mermet. E o que vai acontecer é o seguinte. O Mermet, ele vai convidar a Aida pra conhecer o primo dele. Porque a Aida, ela tá pra fechar ali um contrato, né? Ela tá pra começar a trabalhar em um projeto com a família do Mermet, tá? Então, o Mermet vai falar pra ela, vamos conhecer o meu primo, né? Ele é um dos proprietários ali da empresa, é filho do dono da empresa, né? Então, vamos ali conhecer o meu primo. Gente, é óbvio que o primo do Mermet vai ser o Teoman, né? Porque, né? A merda pronta ali, né? A merda servida pra gente, assim, numa brandeia de prata. Olha a situação, né? Ela namora o primo do cara que ela se apaixonou, tipo, há dois anos atrás. E ela nunca esqueceu, porque ela nunca esqueceu o Teoman. Aí, a gente tem ali, né? Os dois se encontrando num café. O Mermet leva a Aida, né? E aí, o Teoman chega. Aí, o Teoman chega. A Aida bota os olhos ali no Teoman. Ela já passa mal, já quer desmaiar ali, né? O Teoman também fica sem reação e vai embora. E o primo ali no meio, sem ter a mínima noção do que tá acontecendo ali entre os dois, entendeu? Ah, gente, o puro suco do clichê, né? E, gente, o drama desse casal vai ser basicamente esse. Eles se conheceram na capa dócea, se apaixonaram, tiveram o momento mais lindo do mundo, né? Só que eles se desencontraram ali por conta de um acidente de carro que a mocinha sofreu. Pelo menos, ela não perdeu a memória. Poderia ser pior. Poderia. Ela poderia ter perdido a memória num acidente de carro. Não perdeu. Graças a Deus, né? Aí, enfim, a gente tem ela namorando o primo do cara, né? E ela é apaixonada por ele ainda. Ele também nunca esqueceu ela. E o drama do casal é basicamente esse. Babado, gente. Babada a história, entendeu? Babadeira. O próprio caso de família, né? Dá pra fazer um episódio de caso de família com a situação que acontece nessa série. Por quê? Vocês acham que é só o Teoman e a Aida que são um casal? Não, a gente tem mais um casal aqui. Esse casal, supostamente, será composto por Ozan e Kunru. O Ozan é o irmão mais novo do Teoman, tá? E a gente provavelmente vai ter um possível romance entre ele e uma jovem chamada Kunru ali também. Então, a gente tem dois casais aqui nessa série, tá? Gente, a Kunru, ela tem uma irmãzinha mais nova, assim, uma garotinha. E as duas moram com a madrasta delas. O pai delas tá na cadeia. Enquanto a gente tem essa coisa de Romeu e Julieta, entre a Aida e o Teoman, a Kunru, a gente tem essa coisa meio de Cinderela. Ela me lembrou muito, sabe, essa coisa de Cinderela? Porque ela vive com a madrasta, com a filha da madrasta e a mulher é o cão pra ela. E o que vai acontecer é o seguinte. Ela tá precisando de um emprego e aí uma mulher ali que é vizinha dela vai oferecer um emprego pra ela. E esse emprego vai ser na casa do Ozan, né, o irmão mais novo do Teoman, e na casa do Teoman também, na casa da família deles. Essa mulher vai convidar a Kunru pra trabalhar lá e cuidar da senhora, da avózinha deles ali que tá precisando de uma cuidadora, tá? Então, a Kunru, ela vai trabalhar na casa da família do Teoman, tá? E aí a gente tem a suposta irmã dela ali, né, a filha da madrasta, incentivando ela a conseguir esse emprego. Por quê? Porque a garota já arrasta um bonde pelo Ozan, sabe? Então, ela quer que a Kunru trabalhe lá pra Kunru tentar aproximar ela do Ozan. Só que a grande questão é que a Kunru e o Ozan já estão meio que em um romance ali. Por quê? O Ozan, ele vai passar pela Kunru enquanto ela tá andando na rua, ele simplesmente vai parar o carro, assim, perto dela, porque ele vai cismar com ela e ele vai dar um jeito de pegar o número do celular dela. A partir disso, a gente vai ter os dois trocando SMS, entendeu? Naquele clíninha de romance. Só que a Kunru, ela vai trabalhar na casa do Ozan e ela não sabe que a casa é dele, entendeu? Ela conversa com ele por SMS, mas os dois ainda não se encontraram ali no trabalho dela. Então, vocês estão entendendo? Tipo assim, os dois estão num romancinho ali por SMS, mas ela não sabe que ela tá trabalhando na casa dele e ele não sabe que é ela que tá cuidando da avó dele, entendeu? É uma vibe Cinderela e Príncipe Encantado, sim, porque a filha da madrasta tem interesse no Ozan, só que o Ozan vai ter interesse na Kunru e aí provavelmente em algum momento a gente vai ter essa garota tentando atrapalhar aí o romance do nosso casal, né? E a gente tem a madrasta que é o cão pra Kunru e pra irmãzinha dela, ela maltrata a menina. Enfim, a mulher é insuportável. E a gente tem essa questão também delas basicamente explorar a Kunru, porque elas querem que a Kunru trabalhe pra botar comida ali na mesa, né? Sendo que as duas são duas desocupadas que não fazem nada da vida, né? Enfim, a situação da Kunru é bem tensa, tá? Com essa madrasta e ela realmente lembra muito a Cinderela. Inclusive, ela tem todo um jeitinho de princesa, sabe? Então, assim, aqui temos Romeu e Julieta e temos Cinderela, gente, entendeu? Juntaram as duas histórias, né? Os dois romances aí numa série só. Temos personagens muito legais nessa série. A irmãzinha da Kunru é maravilhosa. Eu adorei aquela criança. Eu acho, assim, eu gosto muito de série que tem criança, porque eu acho que a criança, ela dá uma coisa a mais pra história, sabe? E a irmãzinha da Kunru é uma querida, uma fofa. A família toda do Teoman é uma família muito legal, né? A gente tem também a irmã dele. O Ozan também, ele é um cara muito legal. O Ozan, ele tem um certo conflito com o pai dele, porque o pai dele quer que os filhos trabalhem na empresa da família. Só que o Ozan, ele tá investindo em um restaurante, porque ele gosta muito de cozinhar. Então, a gente tem, né, essa família do Teoman, que é uma família bem legal. Até a avó deles, que de início parece ser meio chata, assim, ela é muito legal, ela é uma figura. E aí, os chatos da história vão ser quem? Mermet, que é o vilão, tá? O namorado da Aida, ele basicamente vai ser o vilão da história, por quê? Ele acha que o tio dele, o pai do Teoman, tem alguma responsabilidade na morte do pai dele, e ele quer basicamente vingar a morte do pai dele. Então, provavelmente, em algum momento, a gente vai ter o Mermet tentando dar o golpe na empresa da família do Teoman, tá? Então, o Mermet é o vilão. A mãe do Mermet também é insuportável. E a mãe da Aida também é bem chata. A mãe da Aida faz aquela linha de mãe que quer obrigar a filha a casar, sabe? Então, a mãe da Aida basicamente quer obrigar a Aida a casar com o Mermet. Inclusive, no terceiro episódio, a situação já fica muito tensa, porque Aida e Teoman se reencontram. Então, a gente tem eles indo, né, a Aida sendo obrigada a ir pra um jantar na casa do Teoman com a família dele. Todo mundo tá fazendo questão que ela fique com o Mermet, que ela se case com o Mermet, sendo que, tipo assim, eles estão há quatro meses juntos só. E a gente já vai ter o Mermet pedindo dela em casamento, entendeu? Então, a situação já vai ficar bem complicada. E, gente, é isso, assim. Essa série é muito boa, muito boa mesmo, assim. Ela é uma série diária da Fox, né? Mas, pelo que eu entendi, né, segundo alguns sites, essa série, ela já foi toda gravada. Ela já tá pronta, é só exibir. Então, assim, eu acredito que não tenha risco de ter cancelamento, entendeu? Porque ela já tá prontinha, é só jogar no ar. E é isso que eles estão fazendo. Ela tá sendo legendada pelas meninas que fazem a legenda da série Flores de Sangue. Então, se vocês entrarem no canal lá de Flores de Sangue, dá uma procuradinha que vai ter o link dessa série também, tá? E, gente, é isso. Eu adorei, assim. É um dramaturgo bem interessante, como eu falei. Eu achei legal que eles mesclaram essa coisa de Romeo e Julieta com Cinderela. E é uma série que tem potencial. Juro pra vocês, assim, é uma série muito boa, tá? Eu gostei, eu realmente gostei dela. E é uma série que eu vou continuar acompanhando. Não vou comentar ela aqui no canal, mas eu vou continuar acompanhando, porque ela é uma série que me conquistou. Eu gostei dos personagens. Achei a história bem interessante, sabe? E é isso. Se você já tá assistindo, conta aí nos comentários o que você tá achando. E se você ainda não assistiu, fica aqui a minha indicação de série diária pra você. Acho que vocês vão gostar, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Me acompanhe nas redes sociais, que estão todas aqui embaixo na descrição. Um big beijo. E até o próximo. Tchau!